Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com o novo queridinho fashions do Brasil, o especialista em tendências, Rick de Boiol. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Palete Go, Palete Brasil. Rick, qual é o assunto do momento no Jet Set Internacional? Momento hoje. Jet Set. Casamento real. Ah, o casamento do príncipe William. Exatamente, honey. Royal Wedding. Casamento real. Grito da moda. Grito. É só o que se fala na Europa. Todo mundo que quer ser alguém está esperando ansioso por um convite. Ah, é? E você, foi convidado? Fofo. Você, fofo, parece um soldadinho de Buckingham tropeçando durante a troca da guarda. É claro que eu fui convidado, baby. Meu convite chegou de carruagem real. Nossa, Rick. Que chique, hein? Chique nada. O cavalo super sem educação deixou um presentinho na porta da minha casa em London. É fat. É absolutamente fétido. Ih, que chato. Tudo bem, vai. Tudo bem. Já passou. Já superei. E pra quem não vai à cerimônia, Rick? Alguma dica? Pra quem não vai ao casamento de Billy and Kate, a dica é cortar os pulsos. Tô brincando. Just kidding. A dica é chamar os amigos pra um chá da cinco e assistir a cerimônia pela TV usando um anel de safira azul rodeado de diamantes igual da noiva. Não, mas espera aí, Rick. Esse anel deve custar uma fortuna. Hello. Nada que você não possa comprar por cinco reais numa banquinha de camelô no centro. Camelô, Rick. Até você. Você que sempre foi contra a pirataria. Excuse me, honey. Mas toda regra tem uma exceção. Pra ter uma cópia do anel que um dia foi de Lady Di, qualquer coisa tá valendo. Assistir a cerimônia usando uma cópia vagabunda do anel é o novo Musk. Tá dada a dica. Beijo, beijo, beijo. Fui. Senhoras e senhores, Rick de boiol. A gente volta daqui a pouco. Sai daí.